Em Rolim de Moura conhecemos um homem chamado Renato, ele sempre foi comerciante, trabalhava em compra e vendas de móveis usados, certa vez uma de suas clientes lhe fez um pedido que lhe fabricasse uma floreira, deste dia em diante ele descobriu o talento de transformar madeira de demolição em belos móveis, em pura arte. Fabriquei, coloquei na frente da minha loja, o tempo de colocar na frente da loja passou um cliente, ah não, que lindo, gostei, faz pra mim? Eu comecei, daí comecei a publicar na internet e daí fui conquistando espaço, fazendo meus clientes, o pessoal gostando, fazendo umas coisas diferenciadas. Renato foca sua produção em inspirações únicas. Em sua loja existe várias relíquias onde ele deixa claro o amor por peças raras, cada trabalho é especial. Tem mais 150 peças fabricadas, diferente uma da outra, tudo feito por mim, né? E a cada dia é um desafio, tanto é que quando eu falo, eu falo, vou começar mais um projeto. E projeto que sai da cabeça, graças a Deus, Deus me guiando também, minha mão pra poder fazer coisas lindas, maravilhosas, que primeiro é Deus, depois é nós na terra. E disso os clientes vêm ficando satisfeitos comigo. Tô começando já enviando pra Vilena, Porto Velho, Cacoal, Giparaná e Rolimor também é bem forte pra poder a minha fabricação. E com isso já tô com um ano e meio, dois anos já de fabricação de móveis de pallet. Pai, eu tô com a agenda fechada pra em média dois meses já de agenda fechada, graças a Deus. Tchau, tchau, tchau.